Olá, nós estamos aqui com a doutora Flávia Menescal, advogada. Doutora, por que votar em Arinaldo Dantas? Porque eu acredito que o Arinaldo vai transformar o AB numa instituição muito mais democrática, mais participativa e bem dependente, principalmente porque as mulheres que estão crescendo na advocacia e buscando melhorias e tudo, ele vai ajudar nessa questão. Eu acredito que ele vai fazer com que a mulher advogada seja realmente valorizada pelo seu trabalho. Ok, doutora, muito obrigado. Obrigada.